Olá, meninas! Olá, meninos! Hoje eu estou aqui com a Bel e a gente fez um desafio muito legal lá no canal Bel para Meninas, o desafio do alfabeto, que é assim, a gente tem as letrinhas do alfabeto aqui e a gente sorteou no canal da Bel 10 letrinhas e a gente tem que falar 1, 2, 3 e já e sair correndo e pegar um objeto em casa que tem a letra que a gente sorteou. A inicial da letra. É, é, a inicial, por exemplo, B, aí vai, sai correndo, pega uma bala. Então a gente fez lá no canal da Bel e vai fazer aqui no canal Penteado para Meninas. E lembrando que quem assistiu lá, a gente não vai pegar nada igual como a gente pegou lá. Se a gente sortear a mesma letra, por exemplo, lá eu peguei bala, aí aqui a gente tem que pegar outra coisa para ficar diferente. Então, vamos lá, a gente vai sortear 10 papeizinhos. 1, 2, 3 e... Começa, Bel. Ixi, caiu. Caiu. Vai. Então, letra F. Lá eu peguei faca, então não vale faca aqui. Não, eu também peguei faca. É, então não vale. 1, 2, 3 e... Já! Peguei a fantasia. Fantasia da Bel, de Halloween. Eu não peguei nada. É, difícil. Mãe, eu estava desse lado. Tá, vamos trocar o lado. Cadê o pote? Então, foi... Já uma só. É, do F, né? Então, vamos para a próxima. Agora o sorteio. Deixa eu tirar daqui. Toma aqui, produção, para a gente não tropeçar e cair. Igual no desafio 7 segundos, que a gente caiu. Está lá no canal da Bel. Quem não viu... Veja. Eu dando de cara no chão. É... T. Letra T. 1, 2, 3 e... Valendo! Terceiro! E aí? Chegamos praticamente juntas, né? O que vocês acham? Coloquem aqui nos comentários. Vamos para o terceiro. Não sei, Bel. A gente nem liga para esse negócio de quem está ganhando, quem está perdendo. O que importa é a diversão, né? Agora eu sou eu que sorteio. Tá. Então, já foram duas letrinhas. Vai, Bel. U. U. No canal da Bel, a Bel pegou um urso. Então, aqui não vale urso. 1, 2, 3 e... Valendo! U. 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 Ufa! Eu não consegui pensar. Não consegui encontrar nada com U. É difícil. E aí você foi me seguindo e viu. E como eu falei no canal da Bel, é fácil quando você está em casa. Ih, tinha isso, tinha isso, tinha isso. Quando a gente termina o desafio, a gente sempre fala, né, Bel? Aham. Poxa, por que a gente não pensou nisso, naquilo, mas agora, aqui na hora, é complicado. Então, cadê o U, Bel? Para a gente juntar as letrinhas aqui. Está aqui. Está aqui. Então, já foram três letrinhas. Vamos para a próxima. Pensei rápido. É. Não, a gente demorou, né? 1. C. 1, 2, 3 e... Claro que a Bel, para a menina, a gente pegou um celular. É. Então, aqui não vale. 1, 2, 3 e... Valendo! Não precisa ficar me aleando, Bel. Vai, vai... Está de perto, menino. Cola. Cola. Então, vamos para o próximo. Sorteia, Bel. G. 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 É G? Aham. É, G. Está meio rasgadinho, mas é um G. Então, 1, 2, 3 e... Valendo! Eu peguei a geladeira. G. 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 Um garfo. Um garfo. Começa com G, começa, né? Começa. G. Garfo. Garfo. É afogação. A gente até esquece, ó. Dua razão, a Bel, que a gente até esquece. Às vezes eu fico pensando, começa, começa, começa. Vai. A gente está saindo da câmera, Bel. Então, com E. 1, 2, 3 e... Já! Valendo! Escova! Ai, levanta, Bel. Chegamos juntas. Escova de cabelo. Escova de dente. Escova de dente. Então, põe para as duas. Vamos para o próximo. Não, eu posso sortear? Pode. Você vai. Essa última letrinha. S. Pausa para atender o telefone. Eu aposto que é a minha irmã. Deixa eu ver. Olha só. Olha se não é. Alô? É. Elas sempre ligam na hora do vídeo. Olha, a gente está gravando aqui. Tchau. Deixa eu atender. Me dá aqui, Bel. Alô? É. Manda um beijinho aqui para todo mundo que está assistindo. Ela falou. Só que eu acho que não deu para isso. Ela falou um beijo para todo mundo que está assistindo o canal. Então, espera aí um pouquinho que eu vou falar aqui, porque com a mãe a gente tem que parar tudo para falar, né? E daqui a pouco eu volto. Pausa. Bom, então, como eu atendi a minha mãe, a Bel tinha sorteado esse, mas aí deu muito tempo para passar. Mãe, vamos sortear outro. Dá nervoso, né, Bel? Vê. Vê. É, no canal da Bel, eu me lembro que a Bel pegou uma vela. Então, aqui não vale vela. Então, um, dois, três e... Valendo! Ventilador. Ventilador. Mostra, Bel. Ele é diferente, mas é um ventilador. Ele não tem hélice. Olha que legal. A gente pode até enfiar a cabeça assim, que não arranca. É, legal, né? Legal para casa que tem criança. É... Oitavo, vai. Não pensei nada no Vê. Eu tinha pensado no ventilador, mas a Bel foi na frente. Dá um branco, né, produção? Vê. Tinha vela. Ventilador. Ventilador. GS? S. Então, um, dois, três e... Valendo! Sapato! Sabonete! Então, a Bel ganhou e vamos... Deixa eu ver quantas letras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Só? Mãe, a gente vai até oitava. Deixa eu ver. Aqui, oito. Vamos para a nona. Bel acertou. R. R. Um, dois, três e... Já, Leandro! Vou pegar um rato, vou pegar um rato. Nossa, encontrei com a Bel ali, ela quase caiu. Um relógio! Eu estava vindo lá de dentro e a Bel estava indo, correndo, com foguete. Roupa! Tinha até ali, né? Fantasia, porque aí podia falar roupa e... Então, a última. Sorteia. Um, dois... Não, é a hora do sorteio. Ai. E? Não, espera. Um, dois, três e... Valendo! E? Lima! Lima! Levanta, Isabel, levanta! Meu Deus, a bichinha fica doida. Então, foi isso. Mas, não é um imã? É sim. É. Ele fica, ele tem um negocinho aqui dentro. A gente comprou lá na Disney. Ele é lindo, Mickey. E ele fica lá na tiradeira. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse é do penteado. É do penteado. Pode terminar. Olha aqui, ó. A celebridade aqui. Belva da menina. Terminando o meu vídeo. Vai, Bel. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal. Beijinho doce com gostinho de... Não. Beijo no coração. Com gostinho de desafios. Tchau. Tchau. Ah, Bel. Mas não pode terminar sem você dar seu beijinho doce. Beijinho doce com gostinho de uva. Tchau. 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 Tchau.